Olá, como vocês estão hoje? Esta é a aula número 2, então essa é a aula número 2, então se vocês não viram a aula 1 ainda, eu vou deixar o link aqui embaixo, vai lá assistir ela porque ela tem bastante orientação importante e algumas coisas que eu não vou falar aqui porque eu já falei lá, também para assistir na ordem correta, ok? assistam o número 1 primeiro, o link está aí embaixo, quando terminarem voltem aqui e assistam essa aqui. Então hoje eu trouxe o mesmo site da aula 1, ok? Eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo, esse site não é meu, mas eu uso ele bastante, tá? É um site bem bacana, tem vários textos, várias situações, então acessem o link ali e dê uma explorada, ok? O endereço é eslfest.com, que é rápido, .com e eu já vou ensinar uma coisa legal para vocês. Toda vez que vocês virem essa sigla aqui, ó, esl, né, esl, mas a gente pronuncia esl, esl, significa English as a second language, que é inglês como um segundo idioma, ok? English as a second language. Aproveita aí, ó, para aprender algumas palavras novas, tá? Es, como, né, segundo, idioma, linguagem, né, língua. Ok, let's go! Então eu vou primeiro tocar o áudio, a gente vai ouvir e a gente vai prestar atenção principalmente nas palavras que a gente ainda não sabe a pronúncia, tá? E depois a gente vai ler junto. Let's go! Sam is a doctor. He takes care of people. He smiles at them. He gives them medicine. He gives stickers to the younger patients. The younger patients like him. They see him when they are sick. He makes them feel better. This makes him happy. He loves his job. He goes home proud. Ok, let's read. Vamos ler agora. Então me acompanha aí, tá? Eu vou lendo e vocês vão repetindo o que eu tô falando. Tentem imitar o mais próximo possível do jeito que eu falar aqui, tá? E depois eu vou explicar vários pontos-chaves importantes que estão aí dentro e a gente não se dá conta, tá? Algumas partes gramaticais, algumas coisinhas interessantes. Então, esse exercício vai ser bem legal tanto pra iniciante quanto pra intermediário. Pra quem já sabe alguma coisa, com certeza tem coisa nova aí pra aprender. É bem legal. Um exercício bem completo. Sam is a doctor. Sam is a doctor. Então, reparem aí, ó, que a gente já começa a somar as palavras, tá? Is a... Esse S vira um som de Z, tá? Is a... Is a doctor. Então reparem que a gente sempre conecta a pronúncia, tá? A gente conecta as palavras. A gente não fala palavra por palavra de forma isolada. Um exercício legal de vocês fazerem, que eu já comentei no outro vídeo, é quando forem ler, conectem de duas em duas, ou de três em três, se já tiverem um pouco mais de prática, ou se forem avançados, até de quatro em quatro palavras, ok? Sem interromper o som. Vamos repetir essa aqui, ó, mas agora a gente vai somar aqui, ó. Sam is a doctor. Sam is a doctor. Então, repetindo aí. Are you repeating? E não é a velocidade. Olha como eu falo devagar. Sam is a doctor. Eu falei bem devagar, mas eu não interrompi o som. O som continuou saindo, tá? Sam is a doctor. É muito comum no inglês as palavras terminarem com consoante, ó, mas começarem com vogal, né? Vogal, a, i, o, certo? Então a gente acaba somando a consoante com a vogal, normal. M com i, mi. Então, sem me, semis. Yes, com a, sa, ou za, né? Sam is a doctor. He takes care. Repeat. He takes care of people. Of people. Esse F aqui tem um som de V, tá? Of. His miles. His miles. At them. At them. Conecta aqui também. At them. At them. A gente não fala at them. At them. Tem duas consoantes iguais aqui, ó. Vocês somam. Fica um som de T apenas. At them. E aqui, smiles, não é smiles, tá? Nem smileys. Geralmente, quando a gente tem um E, S, a gente tem som de OU. For example, tem alguns exemplos aqui pra vocês, ó. Table. Reparem que acaba com L. Table. Wild. Invisible. Flexible. Terrible. Horrible. Impossible. Triangle. Ok? Terminou com L. E, a gente pronuncia OU. OU, OU, OU. Let's continue. He gives them. He gives them medicine. He gives them medicine. Estão repetindo aí? He gives them medicine. Estão repetindo aí? He gives. Stickers. To the younger, to the younger, to the younger patients. Let's repeat. Vamos conectar de três em três aqui, ó. He gives stickers. He gives stickers. To the younger patients. He gives them medicine. Legal? É assim que eles falam lá, tá? Conectando. Então, a gente já tem que praticar dessa forma pra já estar acostumado, né? Vamos lá. De três aqui, ó. Três de uma vez só. The younger patients. The younger patients. Like him. Like him. Muito importante aqui, tá? Quando a gente vê um M no final de uma palavra, a gente tem que fechar a boca na pronúncia, tá? Like him. 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 Tá vendo que eu fecho a boca? Him. Não é him. O him é outra coisa. Então, aqui também, ó. Them. Tem que fechar a boca no M, tá? É assim que é o som. M. N. Tá vendo? O N a gente não fecha. O M. M sim. Igual no português. M. Tem que fechar a boca pra falar. O N não, tá? Let's continue. They see him. Tá vendo? Eu tô conectando de três em três aqui, ó. They see him. Fecha a boca no M. When they. Are sick. Let's repeat. They see him. When they. Are sick. Vamos repetir essa última parte aqui, ó. Quatro palavras juntas, tá? When they are sick. When they are sick. He makes them. He makes them feel better. Feel better. This makes him. This makes him happy. This makes him happy. Não é happy. É happy. Tem um som de i aqui no final, tá? Happy. Tá? A maioria das vezes quando tem um y no final da palavra no inglês, a gente tem um som de i, tá? City. Happy. Vamos conectar as quatro de uma vez, as quatro de uma vez? He loves his job. He loves his job. He goes home. He goes home. Proud. He goes home. Proud. Vamos traduzir agora pra gente entender, tá? Então, Sam is a doctor. Sam é uma pessoa, tá? É um homem. Então, ele é um doutor. Um médico. Ele toma conta. Ele cuida. Tomar conta, tá? Take care. Tomar conta. Cuidar de pessoas. Importante aqui, ó. Vamos lembrar uma coisa. Person é singular. One person, tá? E o plural é people. E não peoples, tá? Two people. Three people. Four people. One person. Two people. Então, he takes care of people. Ele toma conta. Ele cuida de pessoas. Não tem um S. É assim mesmo. É um plural irregular, tá? He smiles at them. Ele sorri. Smile é sorrir, tá? Então, ele sorri pra eles. Ele sorri pra eles. Pra eles quem? Pra as pessoas. Pros pacientes. Tá bom? Depois eu vou voltar aqui em alguns pontos chaves interessantes. Depois a gente vai entender, tá? Por enquanto eu só vou traduzir. Ele dá. Nível verbo dar, tá? Então, ele dá a eles ou a elas, né? As pessoas, os pacientes. Medicamentos, remédios. Ele dá. Stickers. Stickers são figurinhas, adesivos. Então, ele dá adesivos ou figurinhas para os mais jovens pacientes. Então, para os pacientes mais jovens, tá? Younger é mais jovem, tá? Young é jovem. Younger, mais jovem. Esse ER aqui significa mais, tá? Vou mostrar uma coisa legal pra vocês. Então, olha só. Young é jovem. Younger significa mais jovem. A gente adiciona ER no final de adjetivos, qualidades, né? Essas palavrinhas. Quando elas são mais curtas, tá? Até duas sílabas, tá? A gente adiciona ER atrás pra fazer a palavra mais, tá? A gente não coloca a palavra more. More young. O more a gente usa com adjetivos, qualidades, palavras longas. Por exemplo, important. Aí a gente fala more important. Tá? Expensive, que é caro. More expensive. Mas quando são palavrinhas curtas, assim, até duas sílabas, tá? Uma ou duas sílabas, é só colocar o ER. Não precisa usar o more. É claro que se vocês usarem o more, eles vão entender, né? Mas esse é o correto, tá bom? Então, outro exemplo aqui, ó. Fast, que é rápido. Faster, mais rápido. Slow, lento. Slow, não é slow, tá? Não tem esse I. Começa com sss. Slow, slow. Slow, slower, mais lento. Ok? Então, aqui, os pacientes mais jovens. Então, os pacientes mais jovens, né? Os mais jovens pacientes. Lembra que, geralmente, né? A qualidade, a gente chama isso de adjetivo, tá? São as qualidades. Ela fica na frente da palavra. São essas coisas que invertem no inglês, tá? Então, fica na frente da palavra patients. Tá bom? Então, os pacientes mais jovens, os mais jovens pacientes, gostam. O like é gostar, né? Dele. Dele quem? Do médico. Do Sam. Eles veem ele. Então, eles, os pacientes veem ele quando eles estão doentes. Sick. Tá bom? Então, os pacientes, eles veem ele, o médico, né? Eles vão lá pra ver o médico. Eles visitam o médico. Eles vão no médico quando eles estão doentes. Tem um negócio interessante aqui, tá? Ir no médico. No inglês, a gente fala see a doctor. Que é tipo ver um médico. Vir um doutor. See a doctor. Significa ver o médico. Ir no médico. Ah, eu preciso ir no médico. I need to see the doctor. Eu preciso ver o doutor. Eles falam em inglês, tá? É assim mesmo. Vamos lá. Ele, o doutor lá, faz eles se sentirem melhor. Então, vocês conseguem perceber que é tudo na mesma ordem do português. Só inverte, né? Os adjetivos, as qualidades. Mas o resto é a mesma ordem, tá, gente? É bem fácil. A gente tá praticamente trocando palavras. Por isso que eu sempre digo. Aprendam o máximo de palavras possível. E misturem pra fazer frases diferentes. Só vai enfileirando ali. Vai misturando. Até por mais que às vezes fique errado. Eles sempre vão entender, tá? Por isso o vocabulário é tão importante, tá? Praticamente a mesma quantidade de palavras do português. A mesma ordem. Tá bom? Let's continue. Isso faz ele feliz. Deixa ele feliz, né? Faz ele feliz. Faz o médico feliz. Sim, make é o verbo fazer. Mas a gente pode adaptar a tradução, né? Nem tudo a gente traduz ao pé da letra. A gente adapta como fica melhor. Ele ama o seu trabalho. His é seu, dele, tá? Ele ama o trabalho dele. Ele vai pra casa orgulhoso. Proud, orgulhoso. Então, ele vai pra casa orgulhoso. Agora, vamos ver mais alguns pontos chaves bem interessantes aqui, tá? Que a gente pode comentar. Então, o primeiro ponto aqui que a gente pode reparar, que eu já comentei no outro vídeo. Então, assistam lá se não assistirem, tá? Eu não vou explicar em detalhes de novo, porque eu já expliquei no vídeo 1. É o S aqui, ó. Todo verbo aqui, ó. Tem um S, tá? He takes. He smiles. Ó, tem um S. He gives. Tem um S. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Onde é que tem mais? Aqui, ó. He makes. Tem um S. He goes. Tem ES. Então, tudo isso a gente já falou, tá? Toda vez que tem he, she, it aqui, tá? Uma pessoa. O verbo, ele sofre essa alteração, tá? É uma conjugação. Igual no português, né? Eu preciso. Tu precisas. Eu trabalho. Tu trabalhás. Então, também vai um S, que é conjugação. Só que no português é com o tu, né? Eu trabalho. Tu trabalhas. No inglês é com he, she, it, tá? Então, toda vez que tem um re aqui, o verbo vai ter um S, tá? E aqui tem ES porque tem uma regrinha que diz que quando termina em O, a gente tem que colocar ES, tá bom? Outra coisa bem interessante que a gente pode reparar aqui, é essa palavra aqui, ó. Dem. Vamos ver onde é que tem de novo. Aqui tem, ó. Dem. Dem. Dem de novo, ó. O que é dem? Dem é a mesma coisa que dei. Ó, vou mostrar uma coisa legal pra vocês, ó. Dei e dem. É a mesma coisa. Eles ou elas, tá? Porém, o dem, a gente usa depois de preposições ou verbos, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Make é um verbo, né? Fazer. Eu faço, tu faz. Né? Verbos são ações. Então, depois de verbos e ações, eu não uso o dei. Eu tenho que usar o dem. É a gramática. Ah, e se eu usar o dei, Fabiano, eles vão entender? Claro que eles vão entender. Eles sempre entendem, tá? Mas, corretamente, é o dem, tá? Se fosse, se eu fosse usar a palavra eu, depois de um verbo ou preposições, eu usaria o me. No português, também. Ajude-me. Vocês não falam ajude-eu. Vocês falam ajude-me. Então, depois do verbo ajudar, a gente usa essa palavra aqui, tá? Me. Help me. Help you. Help him. Help her. Help it. Help us. Help them. Depois de verbos ou preposições. O que é preposições? Tem alguns exemplos aqui, ó. In, on, at, with, to, for, about, after, before. No, na, em, com, para, por, antes, depois, sobre. São essas palavrinhas que, geralmente, estão no meio das frases para conectar palavras, tá bom? Elas conectam uma frase na outra, uma palavra na outra. Então, essas coisinhas são preposições, tá? Depois delas, se vier uma pessoa, tem que usar essa forma aqui em azul também, beleza? Tudo isso aqui eu explico lá no meu curso online, tá? Esse S aqui, essa forma aqui, de forma bem clara. E sempre depois de cada explicação dessa, eu tenho os exercícios separados para a gente só praticar isso, tá? Então, é bem completo. Tem todas as informações lá com explicação e exercício extra para a gente praticar, tá bom? Então, por isso que o dei vira dem. A gente pode notar aqui também, ó. Porque a gente sabe que ri é ele, né? Mas aqui também, hem, também é ele, ó. O ri vira hem. Por quê? Porque tá depois de verbo, ó. Depois do like, que é um verbo gostar, uma ação, né? A gente não usa o ri, a gente usa hem. Aqui de novo, ó. O verbo ver, depois do verbo ver. Hem, de novo. Eles vem ele. Aqui de novo, ó. Ele, tá bom? Porque o make é o verbo. Então, sempre depois de um verbo e preposições, a gente vai usar essa forma aqui. Tá bom? Reparem aqui que alguns não mudam, né? O you fica you mesmo, não muda. It fica it mesmo, não muda. Então, agora a gente vai ouvir mais uma vez, tá? Uma última vez para ouvir, para fixar, dar uma boa fixada. Anotem aí todas essas informações. Anotem as palavras novas. Lembre que vocês têm que acumular vocabulário, tá? Vamos ouvir mais uma vez. Sam is a doctor. He takes care of people. He smiles at them. He gives them medicine. He gives stickers to the younger patients. The younger patients like him. They see him when they are sick. He makes them feel better. This makes him happy. He loves his job. He goes home proud. So, that's it. Então, é isso, tá bom? Então, tentem aprender o máximo de vocabulário possível, o máximo de palavras possíveis, tá? Tentem somar isso com algum curso regular ou aula particular, uma escola de idiomas ou um livro, o curso online, tá? Tentem uma olhada no meu curso online, que eu explico de forma bem fácil sobre todos esses tópicos aqui, tá? Hoje, nesse vídeo, eu passei bem rapidamente, mas lá eu explico vagarosamente, com mais detalhes, tá? Eu tenho essas tabelinhas aqui, é bem claro, de forma bem clara, e depois a gente tem os exercícios, tá? Nesse meu curso, já na primeira aula, vocês já montam frases e falam várias coisas, tá? Bem legal. Vocês aprendem a fazer pergunta, aprendem a conversar, aprendem a falar no presente, no passado, no futuro, todos esses detalhes. Então, é bem completo, tá? Bem legal. No final, tem um certificado. Eu vou deixar o link do curso aqui embaixo pra vocês, se vocês quiserem se inscrever, tá bom? Me digam aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, se eu fui rápido demais, se eu fui lento demais, se tem alguma coisa que eu poderia melhorar, né? Se tem algo que eu posso mudar, digam aí pra mim se eu devo fazer mais alguns, tá? Eu tô pensando na próxima vez, fazer um mais avançado. Então, aí me diz o que vocês acham. E não esquece de visitar o meu Instagram também, onde eu coloco dicas, dicas rápidas, tá? Todo dia lá tem dicas bem legais, tá bom? Então, aqui eu posto alguns vídeos mais completos e lá tem dicas mais rápidas, assim, pra vocês poderem ver durante o dia. Bem legal, tá? O endereço do Instagram, inglês com Fabiano, tá bom? E visitem o site do Teacher também, deem uma olhadinha lá, tem mais informações sobre o curso do Teacher. Bem interessante. O endereço é www.inglescomfabiano.com.br And I see you guys the next time. Bye, bye.